O PSG tem um plano mirabolante ali pra manter o Lionel Messi E o Thomas Tuchel, que é o Casemiro, lá no Bayern de Munique Outra coisa, o Arsenal pipocou mesmo A gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje aqui Mas antes quero te pedir uma gentileza Já tá inscrito no canal, coleguinha? Se você não tá, se inscreve agora pra apoiar o nosso trabalho E assim, é claro, você recebe mais vídeos como esse aqui, beleza? Agora um recadinho pra você da 1xbet e depois vamos lá Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado E eu quero convidar vocês pra conhecer a 1xbet A melhor casa de apostas do mundo Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes Como Barcelona, Liverpool, PSG E na 1xbet você transforma tudo o que você manja de futebol Em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites A 1xbet tem as melhores odds do mercado E ao fazer o seu registro, adivinha só Você ganha 100% de bônus no primeiro depósito O link pra você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado Então corre lá e já se cadastra Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo Salve galera, tudo tranquilo, tudo numa boa? Quem fala é o Rodrigo do canal Além da Bola E sim, sou eu, Rodrigo, lá do canal Footflix Só que aqui nesse canal a gente fala só sobre futebol internacional, beleza? E bom rapaziada, a gente abre já aqui esse videozinho de hoje Falando sobre o plano mirabolante do PSG Pra manter o Lionel Messi Adivinha só o que os caras querem fazer Trazer pro PSG O cara que tá arrebentando na Inglaterra há muito tempo Só que é alvo de vários clubes E não vai ser fácil, com certeza, levar ele pra França Primeiro, vamos deixar uma coisa bem clara aqui O PSG já sabe que o Messi tá com o pé e meio fora da França O que isso significa? Que vai ser muito difícil eles conseguirem convencer o Messi a continuar no Paris Isso por quê, rapaziada? Pro Messi, ele já deixou claro A questão financeira não vai importar tanto O Messi vai focar muito mais no projeto esportivo Até porque se for por questão de dinheiro O Messi tem ali propostas da Arábia Saudita Pra ganhar um zilhão de reais, amigo Pra você ter ideia, o cara vai ganhar mais do que o dobro do que o Cristiano Ronaldo Então, é claro que o Messi, nesse momento Já decidiu que não vai prezar pelo dinheiro Pode ser que daqui duas, temporada três Ele vai jogar num centro menor E ele priorize aí a questão da grana Mas nesse momento, o Messi quer um projeto esportivo Ou seja, o cara quer ser vencedor E pra isso, o Paris Saint-Germain Irão jogador pra jogar ali junto com ele Com o Mbappé, quem sabe até manter o Neymar Não sei, não tô falando nada Mas sei que o seguinte O PSG quer levar o Harry Kane pra França Pois é, tirar o cara do Tottenham O Tottenham tá disposto a negociar o Harry Kane Nessa temporada Por um valor, pra clubes de fora da Premier League Acima de 80 milhões de euros, tá? Se for da Premier League aí a parada é complicada, meu amigo Só se fala em mais de 100 milhões de euros Que é uma diferença bem grande, 20 milhões de euros, tá? São 100 milhoezinhos de reais Assim, não é brincadeira não, tá? Salvaria a pele de muito clube por aqui no Brasil O PSG quer levar o Harry Kane pra lá Pra convencer o Messi Que dessa vez eles vão se organizar esportivamente E aí eu já digo pra você É claro que o Messi não vai ficar O projeto dos caras O primeiro qual é? Vamos trazer mais um atacante Ao invés dos caras arrumar defesa Arrumar o meio campo Vamos trazer mais um atacante E doda-se Então assim É claro que o Messi não vai topar essa ideia O PSG pode até trazer o Harry Kane Mas olha Tô pra apostar um dedo com quem for Que o Messi não fique no PSG Ou vai pro Barcelona Ou vai pra algum outro clube Que proporcionar pra ele Um projeto vencedor Bom, agora a maior loucura recente aí Da bola que a gente tá vendo É o Thomas Tucho, meu amigo Bom, ele acabou de chegar no Bayern de Munique O Bayern fez toda aquela loucura De demitir o Julian Naukes Quando o cara tava muito bem na Champions League E só tava um ponto atrás Do Borussia Dortmund No campeonato alemão Tava vivo na Copa da Alemanha E aí os caras resolveram Trocar de treinador E tudo desabou, né? Eliminado da Copa da Alemanha Eliminado da Champions League Perdeu a liderança no alemão Ou seja, a coisa tá feia E o Tucho, claro Quer colocar ordem na casa E pra isso Pra próxima temporada Ele quer montar um time mais a sua cara E ele não vai pensar Em contratar um jogador novinho não Nada disso Ele quer o Casemiro O casão O Carlão, meu amigo Revelado pelo São Paulo Com história no Real Madrid No Porto E agora Deitando o cabelo no Manchester United Eu vou ser sincero pra vocês Eu nem acreditei, rapaziada Quando o Casemiro topou Deixar o Real Madrid Pra jogar no Manchester United Confesso Eu não teria feito Loucura, tá? Loucura Porque o momento do United Era completamente caótico Mas o Casemiro topou O novo desafio O cara chegou no Manchester United Tá bem pra caramba Conseguiu aí Colocar o time Junto com seus companheiros E o projeto do Ten Hag É claro De volta A Champions League Realmente Hoje o Manchester United É outro time Já voltou A ter aquela cara Realmente de Red Devils Diabos vermelhos E podem sim Assustar na próxima temporada Por isso Eu acho difícil Que o Manchester United Abra a mão do Casemiro agora Ou até que o Casemiro Abandone o projeto Sem conseguir conquistar Praticamente nada ainda Acho eu Que o projeto do Casemiro É conquistar uma Champions League Com o Manchester United Ou pelo menos Uma Premier League Que seria tão difícil Quanto Mas enfim Eu acho que o Casemiro Não tem a menor chance Agora de trocar O Manchester United Pelo Bayern de Munique Mas eu não vou duvidar E eu acho que foi isso Que o Thomas Tuchel pensou Falou Pô Ninguém acreditava Quando o cara ia sair Do Real Madrid Ele saiu Por que ele não pode sair Do United agora? Então Tá certo O Thomas Tuchel Intentar E tá certo O Casemiro Se ele negar Bom E falando do maior jogo De ontem O Manchester City Atropelou o Arsenal Não teve jeito Era final ali Da Premier League Final Não teve jeito Era um jogo decisivo E o Arsenal Acabou sendo derrotado E aí a gente viu Coisas legais Como por exemplo Gabriel Jesus Sendo aplaudido Pela torcida do City Quando ele saiu O Arsenal realmente Não foi bem Rapaziada Deu aquela tremida Deu aquela tremida Mas cara É o Manchester City Do Haaland Do Guardiola Ontem um amigo Me mandou mensagem Falou assim Pô tu viu? E aí irmão? Como que vai confiar No Arsenal desse jeito? Cara não é culpa do Arsenal Não é culpa do Arsenal Esse City É um time Que tem um pacto esquisito Os caras são sinistros Os caras não deixam ninguém em paz Pô em qualquer outra liga O Arsenal seria campeão Sem problemas Os caras lideraram por 8 pontos É aquela coisa O City é desse jeito Você acha que ele não vai chegar E ele chega Todo segundo turno De Premier League É a mesma coisa O City vem amassando E massacrando todo mundo E agora tem esse Maledito desse Haaland Que não dá paz pra ninguém Então assim É triste O Arsenal não é um time Pô que tipo de merda Não é um time jovem Um time cheio de molecada Que tem aí a possibilidade De ter uma carreira brilhante De conseguir ainda Conquistar títulos pelo Arsenal O Arsenal é um time grande Da Inglaterra Então assim É dar tempo ao tempo O plano no começo Não era ser campeão Nessa temporada O plano era conseguir de novo Uma vaga pra Champions League Era conseguir amadurecer o time Verificar os pontos fracos A lesão do Salibá Atrapalhou muito o time Talvez aí agora o Arsenal Com mais dinheiro em caixa Classificado pra Champions League Consiga se organizar Fazer a contratação ali Que precisa pra zaga Pro meio campo Alguns jogadores que vão conseguir Reforçar esse time E assim Hoje pro Arsenal Cara tá tudo bem A molecada é muito jovem Pra você ter ideia O Gabriel Jesus Tem 25, 26 anos E é considerado um dos mais experientes Desse time Tem mais velho? Tem Tem o Xhaka Tem o Jorginho Mas a molecada É quem toca esse time Que realmente sustenta esse time E essa molecada Vai ter muito tempo ainda Pra se provar E conquistar título aí Pelo Ars Assim Dessa vez Não deu Eu realmente acho que vai ser Muito difícil Se te perder essa taça agora Tem dois jogos a menos Se ele empatar Ele já tá tranquilo Então assim É muito difícil O título pra mim Ontem já podia ter sido entregue Pro Manchester City Mas não é pra jogar Todo o trabalho do Arteta E tudo que o Arsenal Conquistou até aqui fora Não é um time pepoqueiro É um time que infelizmente É muito jovem E enfrenta Diabo Azul Vou falar logo assim Pelo amor de Deus Pô, esse Haaland aí Tem algum pacto O Guardiola Pô, para Pelo amor de Deus Dá um tempo É só vocês que querem ganhar tudo Mas aí O que você achou Do jogo de ontem Você acha que o Arsenal Ainda tem alguma chance De conquistar? Quer ver o Casemiro No Bayern de Munique? E o PSG Vai conseguir convencer O Messi a ficar? Acho difícil, hein? Deixa aí nos comentários O que você pensa Não esquece também, claro Daquele like maroto no vídeo Eu fico por aqui E a gente se vê quando? No próximo vídeo Valeu e tchau, tchau